Olá pessoal, tudo bem? Sou Altair Alves, do altairalves.com.br e do contabilidadeempreendedora.com.br Hoje eu estou aqui para bater um papo com a advogada e contadora Luciana Gales Serra Monteiro, ela é sócia da Profima e vai bater um papo sobre a importância da contabilidade para as empresas e alguns outros assuntos que realmente a Magreira bastante falou para vocês que são empresários. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, e você? Tudo, tudo bem. Luciana, nós temos notado até pela assessoria que nós prestamos para os clientes na área contábil que a importância do contador atualmente para a gestão do negócio, porque um tempo atrás a gente era muito conhecido como guarda-livro, aquela pessoa que não se relacionava muito bem com outros assuntos pertinentes à gestão da empresa e hoje mudou. O contador tem uma visão um pouco mais genérica e ele pode ajudar realmente os empresários com informações que vão mudar o resultado dele. E qual é a sua percepção em relação a isso e o que a Profima, você e a Profima vem fazendo para ajudar os seus clientes com esse diferencial? Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. A minha percepção é a seguinte, a gente notou uns 10, 20 anos atrás que começou a surgir uma necessidade das empresas de ter mais informações para lidar com o negócio, porque muitos empresários já tem uma formação em administração, tem informação que ajuda sobre a administração de empresas, mas às vezes falta alguma coisa mais ligada que envolve a nossa área, uma gestão contábil, uma gestão tributária, a parte trabalhista, então a gente tem investido cada vez mais em dar consultoria para os clientes e inclusive a gente não consegue fazer uma consultoria fora do contrato, a gente já fecha o contrato considerando que vai ter uma consultoria, porque a gente não consegue descolar uma coisa com a outra. E a gente tem necessidade, tem dúvidas, a gente precisa dar algumas dicas para ele sobre áreas correlatas, inclusive, que às vezes a gente também acaba sendo a pessoa para que eles perguntam, a gente sente a necessidade de falar algumas coisas para eles, de área do financeiro, organização de processos, a gente também aproveita para dar algumas dicas. Então, é um diferencial escritórios contábeis, empresas contábeis terem isso hoje em dia e acho que é uma necessidade do mercado. É, realmente, a gente estava variando aí os dados do Sebrae, em que a gente gerou de pesquisa, sobre a mortalidade, na verdade, das empresas, o que leva a empresa a fechar. A gente tem três pilares aí que realmente precisa trabalhar. Primeiro, a falta de planejamento na hora que você vai fazer a abertura da empresa. Segundo, a falta de gestão qualificada, empresarial e a questão da mentalidade empreendedora. Então, assim, o contador hoje, pela questão que você está falando de assessorar o cliente, ele realmente é uma peça-chave nos dois sentidos. Primeiro, ele vai ser um diferencial na hora de você abrir a empresa. Acho que vocês fazem a abertura de empresa e na hora que a pessoa vem buscar a abertura da empresa, vocês conseguem também avaliar dentro do plano de negócio dele o que realmente vai ser viável para ele naquele momento, porque às vezes a pessoa vem fazer a abertura da empresa e essa mortalidade acontece por isso, por falta de planejamento. Aqui na Profilma também vocês conseguem ajudar o teu cliente antes de abrir a empresa nessa questão do planejamento, né? Sim. A gente tenta fazer uma entrevista. Então, a pessoa fala, ah, eu quero abrir empresa. Então, existe às vezes até uma falta de informação sobre o que é ter uma empresa, como funciona, o que eu tenho que fazer, quais são as minhas obrigações, que são muitas, nós sabemos, são muitas obrigações, que a gente é corresponsável em muitas delas. Então, a gente faz uma entrevista também para tentar extrair do empresário, do novo empresário, o que ele realmente quer, qual é a intenção dele, para também já fazer um contrato social bem feito, para colocar atividade que contem para tudo o que eles querem, ou o que ele quer, na verdade, fazer, quer dizer, ele vem com uma ideia incorreta, né? Então, a gente acaba ajudando nisso também. Então, é um outro diferencial você pegar um profissional que te ajuda a abrir uma empresa adequada para o que você vai fazer, ajudando no planejamento, dando essas dicas também, que eu acho que é legal, porque realmente, sem isso, é muito fácil a empresa não sobreviver no mercado. É, sem dúvida. Em relação a essa questão que você está comentando, está muito ligado, então, à mortalidade, esse índice de mortalidade que o Sebrae aponta. Até, primeiramente, a gente tem aí 27% das empresas fecham no primeiro ano, a gente tem um outro índice que mais de 50% fecha no quinto ano. Então, os dois principais pilares que o contador pode ajudar o empresário seria nesse planejamento, na abertura da empresa e na gestão empresarial, que é aquilo que você falou da consultoria, de que vocês conseguem ajudar o teu cliente com o passo a passo, entender o que realmente ele faz e aí você consegue criar serviço personalizado para que ele possa realmente ter sucesso, né? Isso. E é importante, né, a verdadeira que você está falando, o empresário ouvir o contador, o profissional que ele está assessorando. Porque muitas vezes a gente vê que alguns clientes a gente fala, passa informação e não se aplica, não se dá valor para alguns clientes, infelizmente, não acham que não é importante, mas existe um motivo para a gente falar aquilo, né? E aí é onde vai de conta que você está falando, é o planejamento que você segue na empresa, que se você ouvir o profissional que está ali, se você tiver um profissional bom de assessorando, vai fazer toda a diferença. É, sem dúvida faz. E um dos trabalhos que a Profilma vem desenvolvendo e a Solucion também vem desenvolvendo, por isso até que eu te convidei, porque a gente tem a nossa política de qualidade de atendimento muito parecida, né? Porque a gente foca realmente naquele cliente que quer crescer, aquele cliente que realmente quer fazer a coisa certa, que precisa de assessoramento e que realmente vai ser um diferencial no mercado que é na tua, porque às vezes a pessoa quando vai buscar um contador, muitas das vezes ele fica focado na questão do preço, né? Da assessoria e ele quer um preço baixo, porém ele vai pagar pouco e vai ter pouco. E um dos problemas grandes das pequenas empresas por elas quebrar é justamente isso, essa falta de assessoramento. Então o trabalho que eu acho que a Profilma e a Solucion faz junto é muito bacana por isso, né? Porque a gente entrega realmente um trabalho de qualidade, cobra não, não é? Às vezes a pessoa tem a ideia que é um preço muito além da média, não, a gente cobra um preço bem justo, né? Dentro da média do mercado, para que o cliente realmente tenha acesso a um trabalho de qualidade. Porque a grande diferença, o que vai fazer a diferença para ele como empreendedor é esse apoio que ele tem. Se o índice do Sebra já está falando que a maioria das empresas elas quebram por falta de planejamento, por falta de gestão, é importantíssimo. E uma coisa que eu falei até no vídeo que a gente gravou é sobre a importância do contador pelo motivo de você não precisar contratar vários consultores em várias áreas, porque a voz pode ficar caro para a empresa, mas você contando com o contador realmente que tem essa visão, ele pode com certeza ajudar a empresa a ter sucesso. Você tem notado que o serviço que vocês vêm fazendo vem realmente agregando valor para essas empresas? Sim, a gente vê, a gente tem clientes com mais de 40 anos aqui conosco, que é uma coisa que a gente sente muito orgulho, a gente viu crescer, clientes de 10 anos começaram no tamanho, mas estão em outro tamanho. Então, a gente, é o nosso objetivo principal, é o sucesso do cliente ou o nosso sucesso. Então, se a gente consegue ajudar nisso, a gente sente gratificante, a profissão gratifica, né? E ainda você está vendo a contribuir com mais uma empresa a ter sucesso, gerando empregos, economia melhor. Olha, é uma série de coisas que você vê que são boas para todo mundo, né? Então, a gente vê isso dando resultado e a gente sente para aquele que não enxerga, a gente falou do custo, né? Então, tem que mudar a cultura de alguns empresários de contador, não é uma despesa, é um investimento que você faz, né? Então, como a gente está criando um novo negócio, a empresa de contador de consultoria, a gente está também dando uma solução boa para a pequena e média empresa, que não tem que ficar procurando assessoria dali, consultoria dali, profissionais, você acaba monitorando melhor num lugar só, né? É muito interessante, Luciano. E uma das coisas que a gente percebeu, até para essa questão de gestão, a oportunidade que a gente gera para o nosso cliente, para que ele possa realmente contratar uma assessoria qualificada, é essa questão de nicho de mercado, né? De você ser especialista em determinados segmentos, porque, às vezes, para o escritório também de contabilidade, a gente tem uma complexidade tão grande de legislação, que para ele manter um conhecimento técnico de alto nível em todas as atividades, às vezes ele tem problemas, né? Porque, realmente, a legislação muda muito. Então, quando você especifica o setor, então você encontra hoje no mercado empresas, como o Profirma, que tem especialização no segmento de construção civil, vamos dar um exemplo, que é uma das especialidades de vocês. E isso realmente agrega muito valor. Por quê? Porque você conhece ali nos detalhes. Você tem uma experiência de detalhes, de legislação, de procedimentos, que você gera economia. Então, quando o cliente contrata um assessor qualificado, ele tem acesso não só a essas informações, mas ele tem, muitas vezes, uma redução no pagamento de impostos, justamente pelo teu conhecimento. E como vocês têm trabalhado com esses nichos de mercado, qual que é o resultado que vocês têm gerado para os seus clientes que contratam uma assessoria especializada, que busquem essa assessoria? É, como a gente acaba estudando mais aquele assunto, fazendo cursos, os profissionais nossos acabam ficando muito mais em contato com a matéria, a gente acaba tendo uma solução melhor, né? Você vai fazer um planejamento tributário, você consegue fazer uma análise mais global e, ao mesmo tempo, mais profundada sobre aquilo para aquele cliente, né? Então, a especialização sempre traz uma vantagem para o cliente. Então, a gente, uma delas é a construção civil, mas a gente investe em outras também, que é possível, cabe dentro do escritório, mas uma especialização, apesar de alguns escritórios operam por uma só, nós temos diversos segmentos, né? E um deles é a construção civil, mas sim os demais. E é uma vantagem, assim, eu concordo com o que você disse. Não, bacana. Pessoal, esse bate-papo está muito legal, acho que está agregando bastante valor para você que é empresário, até você que é contador, que está vendo essa entrevista, você provavelmente vai mudar um pouco a sua visão em relação ao teu negócio e vai poder agregar mais valor. Nós vamos terminar aqui esse bloco e nós vamos voltar, vamos deixar o link aí do próximo vídeo para você assistir o segundo bloco e você continuar nesse bate-papo com a gente. Tá bom? Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.